Uma área de plantação de eucaliptos foi atingida por um incêndio na tarde de hoje na zona norte de Sorocaba. De longe era possível ver ao menos cinco focos de fumaça na região do Parque Tecnológico. As chamas consumiam o mato aberto onde antes estavam árvores usadas para linha. Segundo o Corpo de Bombeiros, esta área é constantemente incendiada, prejudicando a vizinhança com a fumaça. O fogo não chegou a atingir as residências. A nossa equipe foi chamada por moradores da região do Éden e Sorocaba para falar do problema no abastecimento de água. Eles desabafam. Não é só a falta de chuva que atrapalha o problema. Ela se arrasta há 20 anos por falta de investimentos do poder público. Olha só. Água na torneira ainda tem, mas não o dia todo. O racionamento continua no Éden. Cássia afirma que há falta de estrutura e há mais de 20 anos quem vive no bairro é prejudicado. Eles prometeram que em 2009, quando eu liguei pela primeira vez, eles estavam fazendo uma caixa d'água ao lado do Corpo de Bombeiros, que estavam mexendo com toda a infraestrutura do bairro. Teve alguma obra no bairro? Eu não vi obra nenhuma no bairro. Miriam mora no Jardim Carolina, na mesma região. Na casa dela, não falta água como em outros pontos. Eu fico inconformada de não ter água no portal e ter no Jardim Carolina. Eles falam que a única coisa é a mudança da rede. Então eu não tenho essa falta de água no Carolina como tem aqui no portal. Os moradores já enviaram e-mails para o SAI, órgão responsável pelo abastecimento de água, reclamando da situação. Até agora, nada foi resolvido. Entre a gestão, SAI gestão, falam que vão melhorar, aí depois um joga na costa do outro. Não, mas isso aí foi promessa da gestão passada. A nossa gestão agora promete que em 2015, que é o que está escrito nesse e-mail, que eles vão solucionar. Agora, quem é que garante isso? O bairro do Éden conta com aproximadamente 20 mil habitantes. O SAI confirma a falta de infraestrutura no local. No ano que vem, obras serão realizadas para aumentar o diâmetro do anel de distribuição de água. Uma forma de tentar amenizar o problema. O SAI tem conhecimento do problema do portal do Éden 2 e tem monitorado constantemente a pressão para que não ocorra a falta de água recorrente nesses pontos. Um novo sistema de distribuição para melhorar a condição de abastecimento dessas ruas do portal do Éden. E isso deve ser executado no próximo ano. Segundo o diretor, a falta de chuva também preocupa. O nível da represa do Ferraz que abastece o Éden chegou a medir no mês passado um metro e agora caiu para 70 centímetros. O ideal seria chegar a pelo menos dois metros de altura. Para que haja uma recuperação e estabilização do nível para que o SAI possa cancelar esse rodízio que está implantado nos bairros nós precisamos da ocorrência de uma chuva de uma maneira mais contínua. E ainda falando em problema no abastecimento o Ministério Público do Estado de São Paulo obteve uma liminar que prevê que a Prefeitura de Itu a Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município e a concessionária Águas de Itu paguem uma multa de 200 reais para cada residência ou estabelecimento comercial que permaneça sem água por mais de 48 horas. De acordo com a Prefeitura essa questão passa pelo jurídico que deverá entrar com recurso. Agora a gente dá uma boa notícia. Pessoas que se preocupam em distribuir mensagens de motivação são as chamadas mensagens do bem. O estresse e a correria do dia a dia podem impedir a gente de refletir e pensar positivamente. Às vezes, uma simples frase pode nos motivar a isso. O senhor é como um escudo. Ele protege a todos que nele se escondem. Para tentar melhorar a vida dos outros este casal começou a distribuir de graça mensagens inspiradoras. Eles retiram frases e ensinamentos da Bíblia e passam para o papel. Enrolam os pequenos recados e deixam em diferentes pontos de Sorocaba. As pessoas que pegarem vão ser motivadas para pensarem a vida de uma forma mais proativa mais feliz, menos pesada, menos azeda menos cinzenta e mais colorida. Um dos locais é este comércio. Fernando diz que o retorno tem sido muito interessante. O aceitamento da mensagem, o consentimento da mensagem em dizer, a carapuça serviu. É isso mesmo. Eu realmente não tenho sido assim. As frases realmente podem ajudar. Às vezes, era justamente aquilo que a pessoa precisava ouvir, como aconteceu com a Andréia. Um dia que eu e meu marido, a gente estava brigando, aí eu peguei uma que estava... Perdoe mais quem te ama, dê mais valor, uma coisa assim. Fez as pazes com ele? Fiz. Exemplos como o dela existem aos montes. Existe um caso também interessante de uma senhora de bastante idade que ela coletava um monte deles, colocava no porta-níquel porque era uma leitura noturna para ela, na vida solitária dela. Uma senhora que foi chegar no lugar onde tinha a distribuição, o ponto de distribuição, e ela se atrapalhou com o volante e encostou a roda na guia e raspou muito a roda. E desceu nervosa, entrou no lugar, lhe pegou o bilhetinho e estava escrito assim, seja mais cuidadosa. Ela falou assim, mas agora você me avisou muito tarde? E é assim, de pouquinho em pouquinho, que este trabalho já dura dois anos, sempre distribuindo o bem. É simples, mas ao mesmo tempo é profundo, porque a gente não sabe o coração das pessoas, como é que estão os corações das pessoas quando elas encontram uma determinada frase que às vezes é o encontro perfeito da necessidade que ela está passando naquele momento. Dê o seu coração para Jesus. Este é o único caminho para a verdadeira felicidade. Muito legal, uma iniciativa bem bacana e que pode servir de exemplo para as nossas vidas, né? Exatamente, Simone. Durante a reportagem eu tomei a liberdade de pegar algumas mensagens aqui e distribuir para o pessoal aqui no shopping. Olha só, estou com algumas pessoas aqui ao meu lado que vão ler essas mensagens, as mensagens de ensinamento, de solidariedade que elas pegaram. O que você pegou aí? Vamos ver aqui. Diga sempre a verdade. E você, qual que é a sua mensagem? Eu peguei a frase, elogie mais. Ana, e você? Eu peguei, tome iniciativas, vá ao encontro de Deus. Tá certo, muito bacana. Olha, Simone, eu também tive a liberdade de pegar a minha mensagem. A minha mensagem está aqui, eu vou ler para vocês aí de casa também. O que chamamos de problemas são lições. Tá aí, né? Fica o ensinamento. Com certeza, muito legal. Nossa redação está sempre cheia dessas mensagens do bem. E é curioso, o pessoal já chega para isso, né? Obrigada pela participação. Boa noite, Pedro. E ó, fica a dica então para você de casa. Escolha uma pessoa e encerre seu dia proporcionando uma boa mensagem. A noticidade termina aqui. Tenha uma excelente noite. E ó, fica a dica então para você de casa.